Música 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 Ei Tiro, bora apostar a corrida? Mbora, queria chegar pro ultimo é a mulher do padre Vem cá, esse padre é o padre Fábio de Mello? É, então pode descer que eu vou chegar pro ultimo Vai na frente Gente tá chovendo Caraca Olha eu apiando Estou nem aí Estou nem aí Tá, tira sua mão Do meu cabelo Que ele foi lavar semana passada Eu queria ficar imundo Eu não quero sua mão suja No meu cabelo não Nossa, que vidro imundo Colocaram dedo no vidro Quem coloca dedo no vidro, meu Deus? Podre, podre Cara, olha só, você já limpou esse negócio umas 3 vezes Você não acaba, não? Por que? Você quer vir limpar o meu lugar? Eita Tá sujo, enquanto não tiver limpo Eu não vou parar Eu odeio coisa imunda Odeio Quando as concorrências se encontram A disputa é quem vai chegar primeiro pra entregar Pega aquela vassoura ali pra mãe Pega o mãe, pega o sim Filha, pega a toalha pra mãe Pega o mãe Vai lá no mercado pra mãe Pode deixar Vou sim no mercado Mãe, faz um estrogonofe pra mim Tu tá achando que eu sou sua empregada Tu levanta essa bunda daí E faz com que você tá com vontade de comer Eu não vou fazer nada não Essa é minha voz Um dia jogando Free Fire Essa é minha voz Dois dias jogando Free Fire Essa é minha voz Uma semana jogando Free Fire Mano, cai na peg Mano, ele tá miado Quem roubou meu kill? Aqui choveu e relampagou Aqui tem chovendo e repanguelejando Aqui relampiou e agalou tudo O nome dela é Bettina, eu tenho 22 anos E 1 milhão e 42 mil reais De patrimônio acumulado Menino, tu tá brincando com quem? Com o Lucy Que Lucy? Luciano Opa Meu amigo demônio Qual animal que diz por quê? A galinha Essa é a manjada Que ela faz Pogá, pogá O viado? Por quê? Nossa Música Música Queridinha, não gosta de mim? Para a dente Menos lixo no caminho, melhor a passagem Du, que cor é o coelho? Branco Que cor é o papel? Branco Que cor é a nuvem? Branco Que cor é o dente? Branco O que a vaca bebe? Leite Ah, ela bebe leite? A vaca não bebe água, não? Ticolê é muito bom Tô comendo o ticolê Tá comendo o ticolê É de melancia É de melancia Isso aqui, Eduardo Dá pra ele, Eduardo? Tô comendo o ticolê Você acha que eu vou correr atrás de você? Claro que eu vou Deixa eu só calçar meu tênis aqui Porque eu vou correr bastante Filho, o que você quer fazer no dia do seu aniversário? Comer Qual o tema da festa? Comida Que tipo de comida? Comida Daí você compra um lanche E já oferece pro seu amigo Porque sabe que ele vai pedir Só que ele recusa Nisso você já pensa Ô, glória Milagres existem Obrigado, pai Mas daí quando você vai comer aquele último pedacinho Da parte mais gostosa Que você deixou pro final Ele pega e fala Ô, dá esse restinho aí pra mim Filho de uma égua Pode vir, Marcos Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Ô, mãe, você é meu tudo Você não tem nada Tá dizendo que eu não sou nada? Não, você é meu mundo Tá dizendo que eu sou gordo? Não, você é minha vida Tá dizendo que eu sou um lixo? Não, hã? Uno Mais quatro Te bloqueio Te bloqueio Mais dois Te bloqueio Mais quatro Te bloqueio Te bloqueio Mais dois Mais dois Mais quatro Te bloqueio Mais dois Mais dois Te bloqueio Mais quatro Mais dois Mais dois Te bloqueio Essa mina é sem vergonha Quer pegar o meu namor Só que ele já tem dona Então respeita meu amor Se eu te ver com essa invejosa Nosso lance acabou Só não esquece que eu risco tua moto Eu ganho um chifre Tu perde teu ovo Vai! Ô, nó, vinha, já que tu é bonitinha Vou te dar uma coxinha Se você falar o quê Eu vou te dar suco de caju Aqui Toma suco de caju Agora Aqui Toma suco de caju Toma suco de caju Toma suco de caju E aí, galera? Então as conversões Eu vou tacar o peco O diretor chegou! Ai, droga Ai, meu Deus Tomara que ninguém perceba Nossa, que vestido bonito Custou? É falso Eu paguei 20 reais Na feira Eu tava com a minha amiga Coisa pra você Não, muito obrigada Eu quero não Não, já vai te dar Vai dar o cacete Eu não quero brega em cachorro, não Ô, mãe Eu posso sair hoje com meus amigos Não faz nada dentro de casa Que é ficar saindo Não vai não Ô, mulher Eu já fiz tudo dentro de casa Posso sair agora? Limpou tudo, né? Hum Não vai não Sono Presente Tédio Presente Preguiça Presente Vontade de estudar Voltou Atenção para as últimas notícias de hoje Em Minas Gerais Mulher banguela mata marido Adentadas No Rio de Janeiro Homem sobe no pé de alface E ameaça suicídio Em São Paulo Bomba cai no cemitério E até agora Nenhum sinal de vida Mãe, me dá um real Tem não, menino Mas pra que tu quer um real? Boa pergunta, mãe Pra que eu quero um real? Fugir do Brasil? Abrir uma empresa? Dominar o mundo? Comprar um carro? Pô, mãe Claro que é pra mim comprar doce, né? Magia Mas a senhora Anote o número A senhora 3, 4, 6, 7 Deixa eu falar, senhora 8, 8, 7, 3 Não, não estou anotando Mas se você tiver um pouquinho de calma Estará anotando Minha filha Minha cara Pra toda menina que gosta de dançar Eu parar, não parar Preparar pra jogar Bota pra descer Bota pra descer Bota pra subir Bota pra tremer Vem jogando O que que você escolhe? Rosa Rosa, João Nossa, João É rosa mesmo, João? É, rosa Tá bom, querido Vai lá Ô, guria Arruma seu quarto agora Olha só Ela tá sem chinelo É minha chance Não vou arrumar não Se eu não mando em mim É o que? Ai, droga Galera, vocês assistiram o filme dos Vingadores? Filmão, hein? Nossa, o final, cara Pra mim foi o melhor Não, o melhor foi Nossa, gente As melhores cenas de ação Nossa Tem um episódio de Game of Thrones de onda Morreu, né? Chorei Morreu, né? Degenere isso Fala assim pra aqui Vamos ali na cantina? Vamos Hi, guy, miga Tudo começa assim A de amor B de briga C de ciúme D de decepção É de emergência F de facada G de traição Errei Ah Oi, família Boa noite Só estou passando aqui Pra dizer que eu sou muito bonita Ô, Raíssa Você é horrorosa Muito feia Com essas espinhas na cara Horrível Ah, não Porque o microfone escapou Ah Você também não para quieta, né? É, eu tava dançando Pode colocar Na bunda Pode, pode sim Tá, tudo bem Hoje eu não perdoo ninguém, bebê Ai Ai, eu não acredito que aconteceu isso agora Tiffany Eu torci meu pé Não vou poder sair com vocês Avisa pras meninas, tá? Um beijo Amiga Oi Deixa eu te falar A Sabrina quebrou o pé Menina Você tinha que ter visto O rosto assim pra fora Cheio de sangue Ela me mandou a foto Mas eu já excluía Verdade Mas conta pra Ana Paula Vai, vai, vai Amiga Você não tá sabendo ainda, né? Garota A Sabrina perdeu a perna Tá de cadeira de roda É horrível, né? Eu só preciso de uma coisa, amiga Por favor, conta pra Edna Por favor, conta pra Edna Tchau Amiga A Sabrina morreu O idiota Tu foi saber disso agora Eu já tô pronta pro enterro, meu amor Ninguém me quer não Porque eu sou feião Autoestima tenho não Porque eu sou feião Ninguém me quer, meu irmão Gabriel, você tá fazendo flexão? Cara, vocês estão muito... Meu Deus Não? Tá me esquentando a mergulhar, ó Ha, 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 ha E aí